Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto LFTV, onde você encontra os principais destaques da semana. Confira! Os radares dividem a opinião dos motoristas em todo o Brasil e aqui em Lauro de Freitas, instalados há aproximadamente oito meses, os radares registraram quase 9 mil infrações no último mês. A matéria completa você confere no nosso site, lftv.com.br. A campanha de vacinação contra a gripe já começou em Lauro de Freitas e vai até o dia 31 de maio. O objetivo inicial da campanha é imunizar crianças de 0 a 6 anos, gestantes e idosos. Em 2018, a campanha atingiu 91% da população, que gerou uma diminuição nos casos da doença no Estado, que registrou apenas quatro casos. Os baianos que vão rumo às praias do Litoral Norte devem encarar trânsito lento na altura de Catu de Abrantes por conta da Praça do Pedágio da BA 099. A concessionária Litoral Norte espera atender mais de 120 mil veículos durante o feriado da Páscoa. E a dica LFTV é para quem não vai viajar no feriado e quer dar uma passada no shopping. O romance A Cinco Passos de Você está nas telonas do cinema e mostra a história de dois jovens que possuem doenças graves, se apaixonam e curtem juntos os últimos momentos de suas vidas. Vale a pena assistir. O nosso minuto fica por aqui, mas não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e contribua também com a nossa equipe, enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp pelo número 992301642. Um ótimo feriado e até a próxima!